Música Estamos de volta aqui no canal, meu nome é Matos Eu sou o Johnny Nós somos do Conexão Militares e hoje nós vamos passar algumas curiosidades na utilização do produto Pernil de carro Vocês que são consumidores podem ter notado, existe na parede lateral um ponto amarelo e um vermelho Na banda de rodagem uma listra, geralmente são duas cores diferentes A gente vai explicar um pouquinho para vocês como elas funcionam e o que isso influencia na sua utilização Então pessoal, muitos de vocês já devem ter observado dois pontinhos na lateral do pneu Duas bolinhas que foram diferentes, uma amarela e a outra vermelha O que seria isso basicamente, exatamente? É o seguinte, o ponto amarelo significa que é o ponto mais leve do pneu É onde deve ser alinhada a válvula na hora da montagem E o ponto vermelho é o ponto mais pesado Ou seja, é onde tem a maior concentração de borracha no pneu Isso nada mais é importante na hora da utilização, da montagem do pneu Para facilitar o balanceamento Outro fato interessante pessoal, são essas listas aqui que encontramos no ônibus Na onda de rodagem do pneu, para que serve essa lista? Nada mais é que é um controle interno de cada fabricante de pneu Para identificar a medida correta que foi produzida na hora da estocagem E até mesmo na hora da logística de enviar os produtos para os seus clientes É um controle interno de cada fabricante para diferenciar cada medida lá na produção da fábrica Essas informações passadas hoje nesse programa Não são de extrema importância para a utilização do produto Mas sim de extrema importância na comunicação, no conhecimento Ou seja, de a gente passar para a pessoa que vai trocar o nosso pneu A posição correta da montagem Ou seja, o ponto amarelo é o ponto mais fraco, o ponto menor Então é onde tem que ser aplicada a fábula da montagem São informações precisas que algumas pessoas não tem conhecimento E a gente tem que ficar atento na hora da montagem do nosso pneu Isso aí Johnny Por hoje é só, nós esclarecemos algumas curiosidades aqui Caso vocês tenham alguma dúvida, nos encaminhem o e-mail para o conexão.com.br Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um curtir no vídeo E acompanhem a gente no Facebook Nós postamos também lá diariamente algumas informações Bem bacana ter o acompanhamento Ficamos por aqui, até a próxima Até a próxima